Bom, agora vamos pegar o fio da merda de um lugar que foi o principal disseminador do racismo e da eugenia. Não foi a Alemanha, foi a Inglaterra. A Inglaterra já tinha uma visão racista, já muito antiga. Segundo um autor, fiquei até surpreso com essa informação, um autor até bem sério, autor já de vários livros, muitos estados, chamado Elliot, diz que já na Idade Média, em 1366, foi proibido o casamento entre o povo inglês e os irlandeses. Achei impressionante essa informação. Então, achava eu até... Os ingleses sempre viram, agora que eu achei que isso aí vinha do protestantismo, porque o protestantismo incorporou o racismo. O judaísmo, principalmente na visão mais esotérica da Kabbalah, vai justificar o racismo como aqueles que não têm partícula divina, têm que ser explorados por aqueles que têm partícula divina. Lê-se, os judeus, claro. Então, os judeus têm três almas. Eles têm uma alma dita animal, uma alma racional e uma alma divina. Então, eles podem explorar tanto qualquer animal como também os outros seres humanos que não têm a alma divina. Claro, isso é bem claro para a ignose em geral, mas no pensamento esotérico judaico da Kabbalah é essa linha. O protestantismo também vai mais ou menos nessa linha. Agora, eu achava que o racismo na Inglaterra tinha começado com o protestantismo. Não, veio antes. É impressionante. Então, o racismo lá... É um outro povo, porque eles são celtas. E os ingleses são anglo-saxões. Os ingleses vieram da Alemanha. Eram duas tribos, os anglos e os saxões. Uns habitaram em regiões diferentes, até lá da Inglaterra. E aí, depois, se uniram em forma de governo centralizado. E aí, gerou o povo anglo-saxão. E o povo celta tinha origem ali da França. França, Escócia. Também tinha na Inglaterra. Os anglo-saxões brigaram com os celtos. Brigas, aliás, bem violentas com os celtos. E na Irlanda, eram os celtos mais ou menos parecidos com a da Escócia e com a região da França. Com a Bretanha. Então, mas esse racismo... É o mesmo da Galícia e da Galícia. É, acho que sim. É o mesmo povo. O mesmo povo que tinha lá em Portugal, que tinha na França, que tinha na Espanha. Com exceção dos básicos. Os básicos não são celtos. Mas eu achei esse dado bem curioso. Então, vem desde a Idade Média. E desde aquela época até hoje, o inglês não suporta o irlandês. Tem uma visão, assim, uma coisa patológica contra os irlandeses. Uma coisa assustadora, como nós vamos ver algumas citações. Então, só para dar um exemplo. O inglês, numa das campanhas contra a Irlanda, das inúmeras que teve, tratava os irlandeses como bestas. Mais tarde, por exemplo, o primeiro ministro inglês, Benjamin de Israel, também odiava os irlandeses. Ele chegou a dizer o seguinte. Os irlandeses detestam nossa ordem, nossa civilização, nossa indústria, nossa religião pura. Esta selvagem, imprudente, incerta e supersticiosa raça não tem simpatia com o canáter inglês. Seus ideais de felicidade humana são a alternância de tumulto entre os clãs e a idolatria grosseira. Sua história descreve o inquebrável ciclo de fanatismo e sangue. Isso aqui ele falou publicamente, no século XIX. Quer dizer, era assim, um ódio declarado. Mas a história é sempre assim. Teve um general inglês que conquistou lá, no tempo do Cromwell, que era outro assassino, ele conquistou lá na Irlanda, esqueci o nome dele. E aí ele matou uns irlandeses e na tenda dele, tenda militar, ele pegou os crânios de irlandeses e fez um caminho. Uma coisa completamente selvagem, como as tribos africanas faziam. Pegava os crânios dos vencidos e fazia um caminho. Coisa assim, impressionante. Ah, eu esqueci de falar no começo. Então o racismo não é só entre branco e negro ou entre oriental contra quem não é oriental. Também entre os brancos também tem racismo, entre orientais também tem racismo, entre negros entre eles também tem. Então, por exemplo, os orientais, os japoneses, se viam como superiores aos chineses. E os chineses se viam como superiores aos japoneses. E aqui um outro exemplo. Os ingleses e os irlandeses são brancos e os ingleses se viam como superiores aos irlandeses. Então não é só entre cores diferentes. Na mesma cor se vê também tem racismo. Tem racismo. Por isso que os Estados Unidos herdou esse viés racista contra os latinos também. Claro, eles viam o povo anglo-saxão como aqueles que deveriam dominar o mundo e os povos do Mediterrâneo eram inferiores, italianos, portugueses, esponhantes, todos inferiores. Nos Estados Unidos também tinha um ódio brutal contra os irlandeses. Então, quando os irlandeses chegaram lá nas grandes cidades americanas, onde os trabalhos mais perigosos eram destinados aos irlandeses. Tinha cidade que os irlandeses foram expulsos. Tal a brutalidade do tratamento que eles herdaram dos ingleses. Foi que alguns irlandeses se refugiaram nas montanhas rochosas para fugir da perseguição. Outro dado aqui de um dos maiores é racistas. da história inglesa que foi colonizador lá da África. O Cecil Rhodes, o nome é Rhodesia, vem dele. Ele foi fundador da The Beards e também da Companhia da África do Sul. Ele dizendo, o Cecil Rhodes. Eu afirmo que nós somos a raça mais bela do mundo e que quanto mais do mundo habitemos, é melhor para a raça humana. É o nosso dever de aproveitar todas as oportunidades de adquirir mais território e devemos manter essa ideia firmemente ante nossos olhos. Que mais território simplesmente significa da raça anglo-saxão. Mais do melhor, a raça mais honrosa, mais humana que o mundo possui. É inacreditável. É, o Hitler vai falar essa expressão, uma é mais humana que outra, uma expressão parecida. E outros, na Inglaterra tem um monte de exemplos, Chamberlain, Milner, aquele dramaturgo lá, o Bernard Shaw, todos. Um racismo atrás do outro. E essas ideias então racistas que a Inglaterra então foi o epicentro de disseminação do racismo. Depois da eugenia. E aí todas as colônias inglesas herdaram então o racismo inglês. Estados Unidos, como você tem Canadá, Austrália, Nova Zelândia, para tudo quanto é lado, tinha racismo. Então no Canadá se aprovou leis eugênicas, também tinha critérios para impedir migração de povos que eles não achavam os adequados. Na Austrália, a Idem. E depois se criou uma ciência, ainda antes da eugenia, se criou uma ciência do racismo. É uma espécie de racismo científico. Então aí se começou a estudar cientificamente o racismo. Inacreditável. E nos Estados Unidos teve dezenas de... Várias universidades então tinham cadeiras de racismo científico. Várias. E as universidades tinham critérios não acadêmicos de escolha. Eu leia-se, né? Critérios raciais de escolha. Nos Estados Unidos, principalmente no interior, tinha concurso das famílias mais perfeitas. A pessoa ganhava um prêmio. Olha, essa aqui é a família mais perfeita, ganhava um prêmio. Todo mundo aplaudia. Uma coisa completamente irracional, absurda.